Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo, que nesse vídeo eu quero estar conversando um pouco com você sobre matemática. É, sobre matemática. Eu quero começar esse vídeo perguntando para você, se você pegasse três tipos de produtos, pegasse esse, pegasse o detergente, um sabonete líquido, pegasse um álcool em gel, esse grande, um pequenininho, uns três tipos de produtos, pegasse aqui um sabonete, esse aqui é um sabonete líquido hidratante, se você saísse para vender esses quatro, cinco tipos de produtos aqui, você acha que você conseguiria fazer 100 reais por dia? 200 reais por dia? 50 reais por dia? Quanto você acha que você conseguiria ganhar? Sabe por que eu estou começando esse vídeo falando isso? Porque nós estamos no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, e tem muitas pessoas esperando acontecer, sendo que você pode fazer acontecer. É isso mesmo, você pode fazer acontecer. Ontem, eu parei no centro da cidade, Sete Goiânia, tem uma avenida aqui por nome de Avenida Goiás. Eu parei lá, enquanto eu estava esperando a minha filha sair do trabalho, e tinha ali um vendedor de água no semáforo. E eu cheguei perto dele, fui conversando e tal, falei para ele, como é que está as vendas? Ele falou, está boa, está boa as vendas. Falei, quanto que o senhor vende mais ou menos por dia? Desculpa te perguntar, mas quanto que o senhor vende mais ou menos por dia, colocando um dia pelo outro? Ele falou, eu vendo a faixa de 150, 200, até 250 reais por dia. Eu fiquei analisando, se ele vende 200 reais por dia, 250, vamos colocar aqui que ele vende 150 reais por dia, e 75 seria a despesa com a água, isso só varia 75 reais para ele. Olha o que ele está ganhando por mês, 75 reais. Fazer uma conta para você ver que às vezes você está parado, você está perdendo dinheiro. Você pode ir para o semáforo para vender. Olha aqui, 75 reais, ele vendendo de segunda a sábado, vezes 26 dias no mês, 1.950 reais, dá para ele tirar livre, 1.950 reais. Tem pessoas correndo atrás para ganhar um salário mínimo, tem que pegar cartão, tem que levantar cedo, pegar 3, 4 ônibus, é isso. Um dos nossos alunos, entrei em contato comigo agora há poucos dias, ele vendeu 570 reais de cedo até 3 horas da tarde. Eu conversei com ele hoje, ele falou que está vendendo a faixa de 400 a 500 e poucos reais todo dia. Vamos dizer que ele está vendendo, vamos arredondar um dia pelo outro, 400 reais. Ele tira 200 para a despesa. Ele está usando uma estratégia fantástica de venda. Ele para o carro dele em um quarteirão, para o carro dele em uma encruzilhada, onde a estrada passa para lá e para cá, na cidade. Para naquela encruzilhada, ele para o carro dele, coloca 5 tipos de produto, do que ele está fazendo, fabricando, através do nosso curso. Coloca em uma caixinha e ele faz 4 quarteirão. Um para lá, outro para cá, outro para lá, outro para cá. Batendo, de porta em porta. Vendeu ali, entra no carro de novo, para na próxima encruzilhada. E ele faz mais 4 quarteirão. Vamos dizer que ele, um dia pelo outro, ele venda 400 reais, tira 200 para a despesa, para pagar as matérias-primas, para pagar os brasileiros. Sobra 200 reais para ele livre. Vamos fazer aqui 200 reais, vezes 26 dias no mês. 5.200 reais. Seria um salário bom para você? Sim ou não? Seria? Você é capaz de ganhar? Vamos dizer que você seja capaz de ganhar 100 reais por dia. O que você poderia fazer para ganhar 100 reais por dia? Vender água ou semáforo? Você poderia criar alguma coisa? O que você poderia criar para você ganhar 100 reais por dia? Vamos colocar 100 reais por dia. 100 reais por dia, vezes 26. 100 reais. 100, vezes 26 dias no mês. 2.600 reais. Estaria bom para você? Estaria bom? Então, é isso que eu quero te orientar. Que qualquer coisa que você sair para fazer, ao invés de ficar quieto, parado, lamentando a situação, qualquer coisa, você vai conseguir ganhar 100 reais um dia. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.